abordar esses assuntos, é isso aí. Pois é, então eu recebo com muito orgulho o meu querido amigo Acácio Neiva, vou chamar de, sem os prolegômeros aí, sem os pronomes de tratamento, porque é um querido amigo, a gente vem trocando essa ideia já tem algum tempo, e deixa eu falar para você, o Acácio é muito fácil de trato. O Acácio é aquele mineiro de Uberaba, né Acácio? Boa tarde. Sou de Santa Juliana. Ah, eu conheço demais, né? Sim, mas eu cresci em Uberaba. Vou te falar uma coisa, a gente fala difícil mesmo, até pedi para separar, a gente fala difícil porque a gente está ali para ser entrevistado, mas eu te pedi uma coisa, a partir de hoje em Minas Gerais, o compromisso que nós temos aqui da Alterosa, da TV Alterosa, da Alterosa Alerta, é entregar para você o maior número de respostas para dúvidas que possam estar com você aí agora. Eu vou dar um exemplo rápido antes de bater o papo. Acácio, vale mais a pena comprar um carro em nome da pessoa física ou em nome da pessoa jurídica com aquele desconto? É um perigo. Tá certo? É atraente. Atraente. Quando você vai fazer a compra, o vendedor vai fazer uma abordagem do tipo, você é produtor rural, tem um CNPJ, nós vamos te conceder o desconto. Sim. Pode ser um bom negócio naquele momento, mas aquele automóvel pode ser usado por um familiar seu ou para alguém da empresa, mas é uma questão de ordem pessoal, acontece uma fatalidade, quem que responde? A pessoa jurídica. E aí o cara que é sócio de uma empresa, que não tem nada a ver com aquele empréstimo do carro, acaba respondendo também, até criminalmente? Criminalmente. E o que é pior? O reflexo na PJ é um daqueles que você abordou há pouco. Sim. Foi tomar o dinheiro emprestado do governo e não conseguiu. Pois é, aí vem a outra abordagem minha a você. Muita gente está reclamando, daí que foi o principal momento de abrir o alerta empreendedor. Muita gente está dizendo assim, inclusive o Jornal do Estado de Minas publicando hoje. Ah, o BDMG vai abrir uma linha de crédito de mais de não sei quantos milhões. E as empresas ligam e dizem, não estou conseguindo resolver isso. Por que, Acasso? Acasso, numa grande parte dos casos, está relacionada a uma gestão mal cuidada. Sim. Porque as empresas que estão em dia com as suas obrigações acessórias e principais tributárias, ou seja, ele paga em dia ou tem um parcelamento e está em dia e ele tem uma boa contabilidade, uma boa assessoria e cuida disso, ele não tem problema para a obtenção do crédito. É sério isso? É sério. Você sabe que vou brigar muito com você, né? Pode falar. E eu ouvi muito isso por aí. Ah, isso é balela. Não é verdade. Aqui não vai nenhuma promoção do governo atual, nada disso. Mas os meus clientes, os clientes da nossa empresa, na sua maioria... Quem precisou conseguiu tomar. Conseguiu. Conseguiu e é rápido, tá? Certo. Então basta você, empresário pequeno, médio e forte, que é o nosso foco, o micro, fale com o seu contador, fale com o seu gerente administrativo, porque a Receita Federal deve lhe enviar um comunicado, mas você pode também ser proativo e ir lá levantar a informação que lá tem um limite que o governo vai te assegurar desse aval. O programa é complexo, eu não vou estender aqui. É por isso que é importante, viu, Acácio? Que as pessoas anotem agora esse telefone, que às vezes está em casa, a dona de casa está assistindo, mas o esposo dela é microempreendedor, é MEI. Então a partir de hoje, toda quarta-feira, nós temos um encontro marcado, eu, você e o professor Acácio Neiva, e a partir de agora você pode mandar mensagem nesse número, que é o 319-9299-4306. Só um último dado rapidinho. Quantos por cento de letalidade e morte das empresas nos cinco anos que você falou comigo? É triste esse número. O brasileiro está motivado e incentivado a empreender, mas apenas 5% de empresas vivem mais que cinco anos. Olha que loucura. E os problemas passam por esses que nós estamos vivendo agora. E nós vamos começar a solucionar um a um para toda a Minas Gerais. Vamos discutir todos. Então tá certo. A questão do Pronamp, eu volto nele, é um assunto importante e eu quero registrar. Tem regras, tem regras, mas quem está bem posicionado obtém sim o crédito, tá? E eu posso afirmar categoricamente, mas eu acho que a gente precisa falar num programa só sobre o Pronamp. Não, falaremos só sobre o Pronamp. Hoje só foi o Havan Premier da sua chegada aqui. Meu querido professor Acácio Neiva, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela genialidade e anote esse telefone aí, hein? Você pode esclarecer as suas dúvidas, mas antes de mais nada, procure o seu contador, procure o seu administrador de empresa, procure o seu gerente, porque nós estamos aqui como suporte a esses nossos amigos. Não é isso, amigo? Tá ok. Passe a pergunta, faça o cadastrozinho no telefone, que um especialista vai falar com ele. Tá combinado, tá bom? Chefe, nem doeu, né? Boa tarde, um abraço a todos. Dá um abraço pra mamãe. Deixa eu mandar um abraço, mãe. Um abraço, fique com Deus. Eu sei que você está muito deprimida de ficar em casa e todo mundo está nessa situação. É. E rapidinho eu estou aí pra te dar um beijo. Quarta-feira que vem está marcado de novo enquanto. Quarta é bom? Tem gente com o coração. Então, quarta, nós nos encontramos novamente. Se Deus quiser, amigo, Deus te abençoe. Vai com Deus. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá.